E aí galera do meu canal cheirodemato.com Toninho E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês O resultado das minhocas que eu crio Em galão de água, água mineral, galão de 20 litros Aí embaixo eu vou deixar o link de como fazer o galão E agora eu vou abrir um dos galão que tem aqui Pode observar que aqui tem dois Lá atrás tem mais dois que estão lá na sombra Então um deles eu vou abrir Tem mais ou menos uns 30 dias que eu pus essas minhocas aqui nesse galão E foi mais ou menos umas 10 a 20 minhocas Que eu separo elas À medida que elas vão crescer muito Eu passo para o outro tambor que eu tenho ali atrás Eu vou mostrar para vocês também Estão aqui As minhocas estão aqui Esse é o churume que eu falei com vocês Que dá da água que vaza Geralmente a gente faz isso aqui ó Joga o churume na Na cebolinha Então vamos aqui mostrar aqui Vou esvaziar o tamborzinho Para a gente ver a quantidade de minhoca que tem Olha aqui gente Que beleza, que maravilha ó Olha aqui Tá vendo Olha que maravilha de As grossuras das minhocas Aí eu vou separar agora um pouco Deixar aqui no galão E o restante eu vou passar para o tambor ali atrás Vem comigo Aí esse tambor aqui também dá a mesma coisa Terra, esterco E agora mesmo eu vou pôr o resto aí da banca Que é frutas, legumes, folhas Vou pôr aqui por cima Que essa está comendo Vamos ver a quantidade de minhoca que tem aqui Olha aqui que maravilha ó Olha só Essas aqui tem uns 15 dias que elas estão aqui 15 a 30 dias Olha que maravilha E não pode ficar muito aqui Porque a quantidade de minhoca Atrapalha o crescimento delas Então tem que deixar sempre um pouco Dentro do tambor E as grandes você passa para o tambor Para uma vazia maior Isso aqui é uma caixa de geladeira Que também eu fiz o mesmo preparo Para o esterra É esterco Um bocado seco Um bocado molhado Ah, e não esqueça hein Nunca pegue esterco de curral Porque o esterco de curral tem urina Dos gados E isso é prejudicial para as minhocas Coloque sempre esterco de pasto Ou da estrada Onde que as vacas andam por ali Outra coisa Frutas cítricas Evita de pôr tomate, laranja, limão Essas coisas vocês não põem não Põe mais frutas de polpa Tipo mamão, banana, goiaba O coco O coco verde Vocês cortam ele no meio também E verem de boca para baixo As roias e aquela castanha todinha Entendeu? Então está aí Aí embaixo eu vou deixar o Aí embaixo eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz Mostrando como fazer Esse galãozinho aqui E agora eu vou deixar uma meia dúzia aqui de novo Dentro do galão Lá no Para a gente ir cuidando delas E a maioria aqui Eu coloquei umas 10, 15 minhocas E agora dá até mais de 50 minhocas aqui Olha que maravilha Agora elas vão ganhar casa nova E Para poder Crescer aí E aumentar o volume dela Tá ok? Um abraço Não deixa de curtir o canal Se inscrevam por favor Para a gente estar podendo fazer mais vídeo Um abraço Fui! Tchau Lá no E aí Tchau